Que lugar é esse rapaziada? Olha isso aqui mano Lugar tudo abandonado Caraca galera, que que é isso? Estamos num caçador de lenda mano Que lugar é esse rapaziada? Caraca galera Salve salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Bruno Bar e estou aqui começando Mais um vídeo para o canal Galera hoje não estamos num caçador de lenda não mano Mas a gente está num lugar abandonado por um outro motivo Hoje a gente vai jogar CS na vida real Isso mesmo, o jogo mais famoso do mundo Counter Strike, só que hoje a gente vai jogar Na vida real, hoje eu vou jogar pela primeira vez Na vida mano, Airsoft Que é uma parada muito da hora Utiliza armas réplicas, armas de verdade Só que de mentira, e que atira Umas bolinhas bem pequenininhas Mano, é muito doida, é tipo o paintball Só que o paintball, a bolinha é um pouquinho maior O Airsoft é aquelas baguinhas, sabe? Bem pequenininhas, de arminha de pressão Mas é muito top também rapaziada E hoje a gente está aqui num lugar muito louco Um negócio abandonado aqui Mano, se liga esse negócio Eu acho que era uma empresa Aí a empresa acho que faliu né E ela está abandonada E eles fizeram aqui um campo de Airsoft Mano, é muito, muito grande galera Muito grande Aí vocês estão vendo esses ovinhos branco no chão mano? Isso é tudo balinha de Airsoft Aí ó, tem por todo lado rapaziada Nossa senhora, parece até que nevou aqui Galera, primeira vez que eu vou jogar Airsoft Na minha vida mano, só que eu sou um jogador De Counter Strike né, eu jogo Counter Strike Que tem do CS 1.0 mano Então eu acho que eu vou me sair bem Se não for parecido aí ferrou Porque realmente eu nunca joguei Airsoft Aí a rapaziada já está toda aí preparando as armas mano Mano, eu quero AK 47 Eu nem sei quais armas tem Eu cedo vou pro NAC Mano, não Eu jogo com a M4, pode ser? Ó, quer uma dica? Quer uma dica tua? Não, eu M4 deixa com o botão Ah, agora A M4 é mais forte A AK 47 é tua É que é, por quê? A M4 é mais forte A M4 é mais forte? É mais forte Mano, é que o CS eu sei jogar com a K Tá ligado? É, mas essa M4 está mais legal né Pois é Qual que é melhor? Tu que manja aí Me dá a melhor A melhor é aquela ali ó Mas é eu que vou usar Não, essa aqui é uma Sniper mano A Sniper eu não vou acertar nenhum tiro Tem que ser uma que dá um monte de tiro assim Só a AK 47 Automática? É automática Então a minha arma vai ser essa AK 47 Essa daqui vai ser a do Boto A Sniper vai ser a minha Tá, mas tu só vai ficar Camperando E vou pra frente mano Vai, já dá Vai, já dá O cara vai ficar em cima da torre lá Camperando Matando todo mundo mano Não tem graça Mano, e o mais legal é que a vida vai ser balão Cada jogador vai estar amarrado com o balão E a gente tem que acertar o balão e não o cara A gente deu uma ideia do balão pra não ter aquela desculpinha de Ah, levei o tiro, não morri Daí o balão é o que vai definir se o cara morreu ou não É, porque no Airsoft não marca né Diferente do paintball É, não marca, no paintball marca No Airsoft ele só dá a bolinha e vai dar honra do cara se entregar ou não, tá ligado? Se o cara ficar quietinho levando bala Aí é um Highlander Aí é o cheater né mano A gente chama de Highlander Highlander? Se o cara por acaso bater com o balão e furar o balão sozinho Menos uma vida Perdeu daí? Perdeu, não tem volta Caraca Mano, já estamos preparando a nossa arma aqui Ela tem um modo aqui ó galera Automático e semi-automático A gente vai combinar só de jogar no semi-automático Porque senão eu ia ganhar de todo mundo aqui, tá ligado? Mano, vamos fazer uns testes agora que eu nunca joguei Airsoft na vida Então eu preciso dar uns tiros pra pelo menos já me aquecer antes de ir pra batalha Imagina, eu vou, nunca andei, mas tem que ter um aquecimento, tá ligado? E olha só pessoal, meu balãozinho ó, minha vida já tá aqui em cima Não rola uma vida a mais pra mim mano? Vai rolar, vai rolar, tu e o Boto recebendo uma vida a mais Aí sim ó, nunca joguei Só que eu sou meio grandão né cara Foi um alvo fácil, foi um alvo fácil Galera, vamos fazer uns testes aqui mano Que eu nunca tirei com essa arma, tá ligado? Nunca joguei Airsoft Então vamos testar aqui Aí ó Vamos ver, vamos testar um alvo aí mano Lá no meio ó Foi quase, quase É, não é muito difícil não mano Aí ó, fácil, fechou mano Já tô com as banhas aqui A minha aqui já preparada, uma K47 É isso aí, então vamos pro jogo Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá Vamos se esconder aqui Vamos te aparte aqui Sai aqui, balão sai Vamos vinceração aqui Vamos�val para a oportunidade aqui Vôver with 그럼 aqui Certo aqui Tinha um cara ali em cima, vocês viram mano? O sniper é um safado ali mano, pamperando ali em cima Agora, como é que eu chego lá em cima? Eu não sei aqui, eu não conheço Eu quero saber esse sniper é safado, onde é que tá? Como é que ele subiu ali com esse sniper? Caraca Vamos falar que aquele sniper não tá com nada Caraca A gente vai virar Você já saiu safado? Ah! Ei, cara! Ah! 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 Nu vezi ca pierd. Nu fac ma videoclip. Ah! 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 We'll keep going. Let's rage the next move. Just wait. We are going. Three men. Two men. É a cabeça, f*** Tá cheio, Sniper Aê, matei Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Cadê a flecha? Cadê a flecha? Mano, eu tomei um headshot na cabeça, quer dizer Headshot em cena na cabeça é difícil, né? Tchau 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 É muito difícil respirar com essa máscara, muito difícil respirar com essa máscara. Olha, vou entrar essa escadinha aqui para uma pista, bem quietinha, bem quietinha, bem quietinha. Acabou a bolinha? Acabou. Mano, é isso? Acho que vencemos. Não tem mais ninguém. Mano, morri, galera. Morri. Que negócio cansativo, mano. Nesse sol com aquela máscara. Caraca, mano, tô morto. Primeira vez que eu jogo Airsoft na vida, mano, e ganhei a partida, galera. Vocês estão ligados, mano? Nossa, mas foi muito difícil. Esse negócio de balão complicou, tá ligado? Porque às vezes a pessoa estava aparecendo, mas o balão não. E muitas vezes eu acertei o balão e ele não explodiu. Mano, foi diferente, mas eu gostei demais. A dinâmica do jogo, muito legal. O lugar é muito bacana, mano. Muito top esse lugar. Muito lugar para se esconder. E, mano, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, rapaziada, deixa aquele like. Comenta aí se vocês quiserem ver mais vídeos de Airsoft aí, rapaziada. Porque, mano, eu gostei demais, tá ligado? Então, galera, se vocês gostaram também, comenta aí e a gente vai fazer mais vídeos para vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Agora eu vou descansar porque eu tomei umas boladas na cabeça, galera. Tomei umas boladas nas costas, mano, tá doendo. Mas o balão, que era para matar, sobrou um. Então eu ganhei. Mano, mas tá doendo demais, mano. Se liga aqui as marcas que ficaram das boladas que eu levei nas costas. Aí, galera, o negócio foi feio. Olha só, na verdade, o Bruno tem alguma ensaio, né? Mas olha aqui, pegou aqui, ficou roxa. Nossa, esse aqui, mano. Olha esse aqui. Não, mas não é uma cinta aqui? Não, esse aqui tá machucado. Não, esse aqui é machucado. Caraca, mano. Agora eu não consigo ver, tá ligado? Pra te ver o que passa, né, Bruno? Mano, doeu, tá? Doeu. Mano, mas é isso. Faz parte do esporte. Eu não vim com uma roupa adequada, não vim com moletom. Até porque se eu viesse nesse calor, mano, eu ia morrer. Mas então é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like. É nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho